Galera, hoje, hoje é um vídeo chamado que é, vai ser, cês sabem o que? Que é o, o, que é o, que é o, 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 o vídeo de Pixar no Gacha Live. Já fiz Pixar no Craftsman, já fiz Pixar no, no Roblox, que eu já, que eu já entrei muitos mapas do Roblox da Pixar. E agora, agora eu vou mostrar os meus, os personagens do Gacha Live da Pixar. Então, bora logo. Primeiro filme que a gente vai começar aqui com, é, é o, que, o, que, o, que? Que, o Yowie, galera. Yowie, pra quem não sabe, é um filme muito legal que tá com lição a lixo, lixo, galera. O Yowie é um filme que tá com lição a lixo, a lixo, com lição, são, galera. Quer dizer, acho que ele, o Yowie é um robô de um filme que ele carrega muito lixo. É, aí, ele contra a Iva, e esse filme tem uma barata também, também, cara. Você tem medo de barata? Comenta aí embaixo. Hashtag, eu tenho medo de barata, que eu vou dar um coraçãozinho. Ou se você não tem, então comenta aí, hashtag, eu não tenho medo de barata, que eu vou dar um coraçãozinho também, tá? Então, bora logo, pro próximo personagem. Esse aqui é, é o Yowie, e aí, vamos mostrar o próximo. Eita, só esse aqui, né? Esse aqui é o Mike, o Azalski. Cadê o Sullivan também? Sullivan? Aqui, cara, é o Sullivan. É o Sullivan, galera. A galera, é o Sullivan. Olha só o Sullivan, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Sullivan e Mike, o Azalski. Quando a gente faz isso aí no Mike, porque eu esqueci de colocar um negócio aqui nele. Pera aí, vamos fazer o Mike e o Azalski, vamos fazer as orelhas dele, que a gente não fez até agora. Calma aí, sai seu anúncio. Gente, eu vou tentar sair e entrar de novo, né? Porque o Anus não deixou fazer nada aqui, mano. Beleza. Que? Eu ganhei o que? Ah, depois eu vejo. Eu vou ter que fazer as orelhas do Mike e o Azalski. Pronto. E aqui o Mike e o Azalski assustando. Ele fica com a pose lá do Monza, da Universidade de Monza assustando assim. É Mike, é o Mike. Já que mostramos o Mike, agora vamos mostrar o Woody de Toy Story. Não, pera aí. Agora vamos mostrar os personagens de Toy Story. Buzz, Lightyear, Tier. A Jesse. Tá, esses personagens aí, ó. São eles, os brinquedos. Brinquedos doente. Quer dizer, o Anus já passou da idade de brincar com o Woody, o Buzz, a Jesse, o seu cabelo de batata, o Rex, todos os outros. Já passa dessa fase. Agora ele cresceu, ele foi pra faculdade. E agora, agora tem uma nova dona dos brinquedos dele. A Bonnie. E pra piorar, o Woody, que encontrou o garfinho. Um garfinho. Um garfinho. Um garfinho muito engraçado. Mas então, já que a gente já falou do... Do... Desse cara aí. Dos Toy Story. Vamos falar agora do Divertidamente. Divertidamente. A tristeza e a alegria. E eu não fiz um detalhe na alegria, não. Pera aí. Vou fazer aqui, ó. Não. Assim fica assim, ó. Aí fica um pouquinho negócio lá. Aê, pronto. Assim tá melhor. Essa aí é a alegria de Divertidamente. Bem feita. Tá aí que eu fiz. Agora a gente... Aí, ó. Eu fiz a tristeza chorando. Coloquei um óculos nela. Ela triste. E a alegria feliz, né. Porque ela é a alegria. E a tristeza é a tristeza. Então, galera. Qual o personagem favorito de vocês do Divertidamente? Comenta aí embaixo. Então, aí. Bora logo pro próximo. Ah, mano. Tô saindo toda hora. Agora o próximo personagem da Disney Pixel é a Kevin. E, gente. Vocês já estão se perguntando. Kevin. Esse daí não é o Kevin de Yope em Altas Aventuras, não. O que tá acontecendo? É que, gente. É porque esse pássaro aí é parecido com o Kevin de Yope. E eu mudei a foto do meu perfil do Kevin do Yope. Porque ele é parecido com o meu nome, né. Então, eu tive que mudar essa foto aí, tá. E ele é a Naceja. E o Rose fica lá. Naceja. Parece aí, Naceja. Ele fica lá. Naceja. Parece aí, Naceja. Aí o Kevin é a Naceja e aparece. Na frente. E aí o seu filho, ele que se manda, ela só rir. Daí que ela não quer. Que ela não quer. E que ela quer trabalhar. Eu acho eles ir pra cachoeira. Eu acho. Paraíso das cachoeiras. Uma terra perdida no tempo. Tá, gente. Já que mostramos aqui a Kevin, agora vamos mostrar o mais legal. Gente, agora esse aqui são carros relâmpago McQueen. Esse caminhão de lixo. Esse caminhão de lixo aí é o Mark. E esse carro aí de correr, uma Ferrari aí é o McQueen. Gente, você tá se perguntando. Kevin, por que que o Mark é um caminhão? Eu achei que ele é um caminhão de guiche, eu acho. Ou um carro de guiche, eu não sei, galera. Então, não teve um carro de guiche. Então, eu tive que colocar esse caminhão aqui pra pedir que é o Mark. Desculpa, galera. Mas eles não fazem o negócio, eles não fazem o negócio aí do guiche, like. Então, esse aí é o McQueen também. Ferrado também. Eu decidi colocar esse aí, porque é isso aí, tá? Então, bora logo pro outro. Galera, os próximos personagens são a Julia e o Luca do filme Luca. Esse aí é o Luca. Não coloquei ele em forma de monstro marino. Eu vou colocar, vou fazer, vamos ver se vocês vão gostar do Luca. Vamos lá. Eita. Vamos fazer aqui. Ih, tô fazendo tudo errado aqui. Ele é amarelo. Vamos lá. Meu Deus. Esse aí, galera. Esse aí, galera. O Luca do filme em versão monstro marino. Esse é o Luca em versão monstro marino. Então, bora lá pro outro personagem. Ah, pô, não. Que eu saí pra dar aula. Galera, o próximo, o último personagem aqui fora é o Miguel de Viva a Vida é uma Festa. Gente, esse filme é muito legal. Dá pra vocês assistirem ele completo. Então, eu não assisti o filme ainda, mas eu vou assistir aí no filme mesmo. Eu não sei se eu vou assistir esse filme, galera. Caraca! Meu Deus. Esse é o Miguel aí de Viva a Vida é uma Festa. Esse é ele mesmo. Ele tem o violão. E eu não te cocairia assim. Bé, esse Miguel não tá feito não, hein, galera. A roupa dele não é assim. É assim... E a casa dele é azul também. É ele agora? Tá aparecido agora? Não, acho que tem que colocar o casaco. Cadê? Eu vou ficar segurando muito tempo essa porta. Pronto, consegui. Tem que botar um casaco aqui. Cadê? Ah, esse aqui é o melhor. E agora, aqui, pra ficar muito mais legal. Pronto, esse aí é o Miguel. Eita, o anúncio. Anúncio, de novo. Aqui, galera. Olha isso, ó. Qual mais personagens que vocês gostaram? Que ficou mais legal da Disney? Eu também tenho qual personagens que vocês gostaram também. Deixa eu colocar o Kevin também. Bem. Cadê o Kevin? Cadê o Kevin? Aqui, vamos colocar o pássaro Kevin. Pra pedir que é ele mesmo. Ah, mano! Tá difícil. Esse aqui é o Kevin. Pronto. Esse aí são os personagens. Qual que vocês mais gostaram? Do Yupp, Ivan, Miguel. Quer dizer, do Yupp, Altas Aventuras, do Miguel. Quer dizer, qual que vocês mais gostaram? Do Kevin, do Miguel, do Woody, da Testeza, da Julia, de Luca, do Sullivan ou da Ivan. Qual dos personagens que vocês mais gostaram? Que eu trouxe aqui pro canal. Eu fiz eles, mas eu ainda vou fazer eles invadindo o Gacha Live também, tá? Então é isso, galera. E tchau!